As pessoas vêm no seu quarto pra falar, o que você vai fazer hoje? O que vocês querem? São nove da noite, você tava achando que era seis horas... Acabou o dia! Acabou! Vocês ficaram o dia inteiro vendo TV também? Diz eles que vão fazer churros. Esse é o churros deles. Sai daqui, churros! É esse aqui, o churros. Vocês estão rasgando tudo aí, vai, vai. Eu te odeio, sai daqui, mãe. Não vai comer. Vem, salve, sua vez. Pronto não, vai fazer. Ó, vai fazer aqui, ó, vai queimar o negócio. Então começa. Por que sim, tia? Você fala, ai, vou fazer churros. Só e quem faz tudo, só eu. O problema é deixar ele no ponto. Você não é uma anta, você sabe que é isso. Eles são os churros. Sai daqui! O que foi? Ela quer saber, gente. Ela quer saber como é que faz os churros. Porque isso daqui tá parecendo uma maria mole. Já comeram um polenta? Sai daqui! É igualzinho polenta. Nossa, tá muito alvido. Isso aí, vamos ver com a tarde. Eu vou comer um. Eu gosto de acampar. Você tá mole? Quantas xícaras de adipto? Olha a xícara. Ai, subiu. Peraí. Pode ser. Você jogou ovo puro lá dentro e bateu. É puro? Sim, mas tem que bater o ovo. Quanto é baixo, você bate dentro? Hã? Essa é a nova massa. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Gente, no fim de tudo, eles conseguiram fazer um churros que parece uma banana caramelizada, mas ok. Não precisa comer. Eles pegaram a receita que vocês mandaram, pegaram a ideia de colocar mais óleo e afundar eles no óleo e deu certo agora. Eu prendei.